E esse é um dos vídeos mais importantes do canal, porque eu vou te ensinar como ser milionário. Entretanto, ser milionário e ser rico tem uma grande diferença. E eu vou te mostrar como o sistema faz de tudo para não deixar isso acontecer. Mas se você ficar comigo até o final, você vai aprender como proteger o seu patrimônio e, quem sabe, se tornar rico. Então, já deixe seu like e se inscreva no canal, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. E o primeiro passo é como ser rico. Aqui tem um gráfico que mostra como ser o 1% mais rico em cada país. E no nosso país, para você fazer parte desse seleto grupo, você precisaria ter 433 mil dólares. Ou seja, 2 milhões e meio de reais. Mas será que se eu poupar ao longo do tempo, eu vou conseguir chegar nesse valor? Bom, o Brasil facilita bastante para que isso aconteça. O Brasil é uma mãe. O Brasil tem o quarto maior juro nominal do mundo. E, em termos reais, nós temos o segundo maior juro real do mundo. Ou seja, o juro descontando a inflação. Nós somos o segundo maior país. Entretanto, olha quem está em primeiro. A Rússia, que está em conflito. Ninguém tem confiança nesse país. Os riscos para o futuro de você investir. Portanto, eles pagam muito mais para atrair esses investimentos. E o Brasil não sofre nada disso. Portanto, podemos considerar que o Brasil é o melhor país do mundo para você aumentar o seu capital. E se considerarmos os últimos 20 anos de nossa taxa principal da economia, a taxa Selic, temos uma média de 11,45% ao ano. E a maior parte do tempo, ficando entre 10% e 13%. Portanto, para a gente fazer nossas comparações, sabendo que o passado necessariamente não se repete no futuro, mas como base, vamos fazer essa conta com esse parâmetro. E para fazer a nossa simulação, vou utilizar o site do Investidor Sardinha, que eu recomendo que vocês o sigam. Então, vamos lá. Simulador de juros compostos. Eu começo investindo R$1.000 todos os meses ao longo de 30 anos com a taxa de juros de 11,45%. Claro que isso vai ser alterado e tudo pode ser alterado. Mas, nessas circunstâncias, se eu começar a poupar para tentar me aposentar, será que eu consigo chegar a ser milionário? Sim, você consegue. Você consegue mais de R$2.500.000,00. Ou seja, você chega até mesmo ao patamar do 1% mais rico de nossa população atual. Quando a gente percebe a movimentação ao longo do tempo, o nosso investimento é linear. Todos os meses vamos poupando a mesma quantidade de dinheiro. Entretanto, perceba a linha vermelha, como começa a descolar da quantidade que estamos investindo. Isso é a famosa bola de neve dos juros compostos. Então, o tanto que você vai investindo, aquele montante começa a gerar mais juros do que até mesmo o que você está investindo ao longo do tempo. Portanto, é isso que faz você ter riqueza ao longo do tempo, construir patrimônio. Lembrando que o Warren Buffett demorou 65 anos para chegar nos 3 bilhões de dólares. Entretanto, dos 65 até os 94, esses bilhões e bilhões rendendo todos os meses deram a ele mais de 148 bilhões de dólares. Então, o longo prazo com a sua assiduidade em investir é o que vai fazer com que essa bola de neve dos juros compostos aumente o seu patrimônio para que você se torne um milionário. Eu sei que nos comentários vai começar a aparecer um monte de gente dizendo Isso aí é irreal, eu não consigo investir tudo isso, as taxas de juros não vão se manter nesse nível. Então, calma, vamos às soluções. Primeiro, eu sei que ninguém começa investindo uma grande quantidade de dinheiro. A nossa jornada de trabalho implica em desenvolvimento pessoal. E ao longo do tempo nós vamos melhorando a nossa capacidade produtiva e nossas habilidades. Portanto, vamos recebendo um maior salário. Se você, obviamente, não se estagnar e ficar parado aí. Entretanto, a outra parte que são as taxas de juros também a gente não controla. Mas o mais importante que é entender a continha é entender o conceito. E o conceito é muito simples. É tempo, aporte e valor. Então, por quanto tempo vamos investir? Qual é o aporte que vamos fazer mensalmente? E valor seria? Em que tipo de investimento vamos depositar no nosso dinheiro? E colocando tudo isso em prática, é factível se tornar milionário no Brasil. Mas, por mais dura que seja a realidade, ela é melhor do que qualquer ilusão. E nós fizemos um plano para 30 anos. E vamos ser milionários daqui a 30 anos. Só que, o que esses milhões comprarão até lá? Na Venezuela, todo mundo é milionário. Você anda com um carrinho de mão cheio de dinheiro. Na Argentina, você também é milionário. Você anda com mochila de dinheiro nas costas para realizar suas atividades diárias. Então, de que adianta ser milionário, se lá na frente esse dinheiro não tiver poder de compra? E esse é um gráfico feito pelo Fernando Urrich, que ilustra muito bem esses últimos 30 anos do nosso poder de compra. Vejam só, lá em 94, quando o real surgiu, 100 reais valiam 100 reais. Entretanto, se você colocou esses 100 reais embaixo do colchão, tirou agora e foi gastar, esses 100 reais estão comprando apenas 12 reais e 38 centavos. Ou seja, perdeu quase 90% do seu poder de compra. Portanto, é muito difícil, quando a gente faz um plano de longo prazo, ainda mais um plano de 30 anos, saber o que vai de fato acontecer. E por isso, o nosso foco é na filosofia e não na continha final. Daqui a 30 anos, nós não sabemos se o real vai continuar existindo ou se todo mundo vai ser milionário devido à desvalorização do dinheiro que vai acontecendo na sociedade. Lembrando que o nosso dinheiro é um experimento extremamente recente. Tem apenas 50 anos. E ele começou lá em 1971, quando Richard Nixon quebrou a conversão de dólar em ouro. Antigamente, a moeda tinha um lastro. O dólar era lastreado em ouro. Entretanto, como os governos começam a gastar cada vez mais e tem um descontrole, não existe mais um lastro que sustente a necessidade de uma emissão de moeda. E aí, lá em 1971, esse lastro foi cortado. E nós vivemos agora na era dos bancos centrais. A era das moedas fiduciárias. Que significa moeda da confiança. Portanto, tudo que você poupa, todo o dinheiro que você poupa, ele é lastreado na confiança do político. Em um exemplo simples, vamos tentar entender isso. O dólar avança quase 1,5% na semana com mau humor com política fiscal. Olha só, até uma humanização dos termos de investimento. Mau humor com política fiscal. Vamos lá. A arrecadação federal atinge recorde histórico. O governo está arrecadando em níveis absurdos. Entretanto, apesar de estar entrando uma boa grana para os seus cofres, na hora de gastar, ele não consegue gastar direito. E gasta muito mais do que arrecada. Olha só as contas públicas do nosso país. Déficit primário. Então, nós temos uma dívida em relação ao que está sendo arrecadado. O governo arrecada, mas na hora de gastar, ele gasta muito mais do que arrecada. Mesmo estando em níveis históricos de arrecadação. Portanto, o governo não vai trabalhar como você, que recebe seu salário e tenta ser superavitário para poder ter alguma coisa lá no futuro. O governo não. Ele não está nem aí. Ele está trazendo o futuro para o presente. Ele está sempre criando muito mais dívida. E essa é apenas uma dívida primária. Ou seja, com as entradas e saídas em relação ao que ele gasta. Entretanto, se a gente colocar na porta do lápis essas dívidas antigas que já se acumularam, os juros pagos sobre ela, aí sim a dívida fica pior ainda. Déficit nominal bate recorde no governo. Ou seja, olha só, a dívida já ultrapassa R$ 1 trilhão. Então, somando o que arrecada com o que gasta, mais os juros da dívida que está sendo pago, aí a gente vê como o buraco é cada vez mais embaixo. E essa dívida chegará em 80% do PIB ainda em 2024. Mas o mais importante, que saber a porcentagem que pode chegar nesse ano, no próximo, é entender que essa dívida sempre continuará crescendo. E como o governo vai fazer para tentar pagar essa dívida anterior? Bom, ele tem algumas formas. Ele pode tentar arrecadar mais, ou seja, cobrar mais impostos, o que é bem difícil, pois chega em um limite e não dá mais para cobrar. A famosa curva de Laffer, onde, ultrapassando uma certa quantidade de valor, você não arrecada mais e sim começa a perder essas divisas. Outra coisa, o governo pode emitir novas dívidas, como vem fazendo, né? Nós temos os tesouros aí. E através dessa emissão de dívidas, ele começa a rolar essa dívida. Mas cada vez que ele emite uma dívida, ele vai ter que pagar muito mais juros. Então, a bola de neve sempre vai crescendo. Os juros da dívida vão aumentando. E também existe uma outra forma, que é imprimir mais dinheirinhos. Então, nós temos aqui a quantidade de dinheiro impresso no Brasil. E olha que comparação interessante. De 2015 a 2020, nós tivemos um aumento da base de dinheiro no nosso país de 40%. Mas de 2020, do início da pandemia para cá, já aumentaram mais de 100% a quantidade de reais em circulação. Ou seja, se você juntou lá o seu um milhãozinho e existia uma quantidade de dinheiro em circulação, você tinha um poder de compra em relação ao todo. Entretanto, agora tem o dobro de dinheiro em circulação e você continua lá com o seu um milhão. Ou seja, você foi diluído e perdeu o poder de compra. Mas isso, de forma alguma, é exclusividade do governo brasileiro. É a era das moedas fiduciárias, que acabamos de falar. Aqui os Estados Unidos também sofrem da mesma coisa. Os governos pelo mundo, eles gastam muito mais do que arrecadam. E vejam só, a dívida americana já ultrapassou o seu teto. E agora chega em 35 trilhões de dólares. Os Estados Unidos arrecadam cerca de 5 trilhões anualmente, mas estão gastando mais de 7 trilhões de dólares. Ou seja, uma dívida que nunca será paga. E nós entendemos que os governos pelo mundo estão desvalorizando o tempo de vida das pessoas, pois o poder de compra das pessoas está sendo diminuído. E se a gente sabe disso, como a gente pode se proteger disso? E a resposta parece ter sido encontrada pelos funcionários do Banco Central. Funcionários do Banco Central do Brasil estão comprando dólares para proteger seu patrimônio pessoal. Ué, mas que diferente? Se o Brasil tem o maior, o quarto maior juro nominal do mundo, tem o segundo maior juro real do mundo, por que eu vou abrir mão disso tudo e ir para o dólar, onde eu vou receber aqui um título de 10 anos, apenas 4%? Vamos lá. No Brasil, um título de 10 anos, você está pagando aqui, tesouro 2035, IPCA, inflação, em torno de 4,5%, mais 6,5% de prêmio, ou seja, 11%. Eu vou abrir mão de 11% em reais para receber apenas 4% em dólar? Bom, não são apenas 4%. Vamos lá. Primeiro, os investidores vão considerar investir no Brasil e receber os maiores juros do mundo se a moeda manter o seu poder de compra, se ela for estável em relação à moeda que baliza o mundo, que é o dólar? Então vejam só, faz sentido você trocar os seus dólares, ir para real, receber essa grande porcentagem de juros, e lá no final do ano, quando voltar para dólar, ter menos do que antes? Não faz muito sentido. Então vejam só, o real aqui, ele perdeu 17% em relação ao dólar somente esse ano. No início do ano, você trocava R$4,80 por um único dólar. Agora você já está pagando R$5,70 por um único dólar, ou seja, 17%. Quer dizer, a moeda não tem estabilidade. Por mais que você receba juros do governo brasileiro, isso não faz frente simplesmente à desvalorização da moeda perante a moeda que baliza o mundo, que é o dólar. E não pense que investir em dólar é somente aquelas pessoas que vão para a Disney, que compram carros importados, isso e aquilo. O dólar faz parte da sua vida, muito mais do que você pensa. Todas as commodities são cotadas em dólar. O café, a soja, o trigo, a carne que você come, tudo é cotado em dólar. Portanto, se o real começa a se desvalorizar em relação ao dólar, tudo vai ficar mais caro dentro do país, mesmo que você esteja recebendo essa grande porcentagem que o governo lhe promete. Portanto, uma das melhores formas de proteção do seu patrimônio é entender em que está sendo cotado o mundo. E o mundo é cotado em dólar e não em real. Portanto, pense com uma outra ótica. E a suposta dificuldade de se investir no exterior vem caindo por terra dia após dia. Hoje você abre conta em um grande bancão no Brasil e dentro dessa conta você já tem acesso ao exterior de uma forma muito simples e muito fácil. No mesmo aplicativo, sem saber inglês, sem saber nada, você já tem ali acesso ao dólar. Entretanto, essa evolução para aprender a investir no exterior faz parte da sua jornada como investidor de fato. E isso é o que vai fazer a diferença lá na frente. Claro que dentro de um portfólio vai ter espaço para renda fixa no Brasil, para ações brasileiras, para fundos imobiliários. Mas se você não quiser perder o seu poder de compra e ser corroído pela inflação, é necessário que você entenda em que o mundo é balizado. E o mundo é balizado pelo dólar. Segundo, voltando, será que vale a pena abrir mão dos 11% em reais em um título público aqui para 10 anos, para receber apenas 4% em um título público dos Estados Unidos também para 10 anos? Bom, não são apenas esses 4%. É 4% mais 17%, ou seja, mais de 20% somente esse ano. Porque além do rendimento do título público, você tem a desvalorização do real perante o dólar. Portanto, não são apenas os 4%. E você receberia muito mais tendo simplesmente feito essa conversão. Para efeito de comparação, vamos a outros investimentos. Olha só, a Bolsa Brasileira, do início do ano para cá, um prejuízo de 2,8%. Só que, como eu falei, tudo é cotado em dólar. Então vamos ver a Bolsa Brasileira em dólar. Tem um ETF nos Estados Unidos chamado EWZ, é o da iShares, e ele representa a Bolsa Brasileira lá nos Estados Unidos. Então a Bolsa Brasileira cotada em dólar tem um prejuízo aqui de 18%. Minha nossa! Então está péssimo aqui esse tipo de investimento. Agora, quando a gente investe no S&P 500, que é o índice das maiores 500 empresas dos Estados Unidos, você recebeu 22%. Bom, 22% em dólar. Ou seja, ainda tem que colocar na conta a diferença cambial. Então são 22% mais de 7%. Ou seja, quase 40% somente nesse ano. Estamos caminhando para a reta final do nosso vídeo. Entretanto, a melhor parte chega agora. Bom, já aprendemos o caminho para nos tornarmos milionários. Entretanto, também aprendemos que a inflação vai destruindo seu poder de compra ao longo do tempo. E como a gente pode se proteger disso é entendendo em que o mundo é cotado em dólar. Agora, a gente vai para aquela parte final onde a gente pode tentar render um pouquinho mais do nosso patrimônio para atingir os objetivos de forma muito mais rápida. Vejam só. Paul Tudor Jones, bilionário norte-americano, gestor de hedge funds, disse o seguinte. Todos os caminhos levam à inflação. E eu estou comprando ouro, bitcoin e commodities. Vejam só que interessante. O ouro, que é para ser uma reserva, já subiu esse ano mais de 31%. É para ser um ativo seguro, para não produzir nada. E teve essa grande e expressiva valorização. Quando a gente vê o market cap do ouro perante outros ativos, o ouro é o maior ativo do mundo, com mais de 18 trilhões de dólares. E mesmo assim, conseguiu subir exponencialmente. E lá embaixo nós vemos bitcoin. Lá embaixo não. É o décimo maior ativo do mundo, com mais de 1 trilhão de dólares. Ah, mas lá vem ele falar de bitcoin. Bom, não vai ser um careca na internet que vai te convencer a comprar bitcoin. Os maiores defensores de bitcoin hoje no mundo são os grandes institucionais. São os grandes gestores de portfólio. Olha só que interessante. O senhor da BlackRock reconhece erros sobre bitcoin e vê ativo como ouro digital. E quando o senhor da BlackRock fala isso, ele não está falando para mim, para você ou para a nossa vovózinha que vai comprar 100 reais em bitcoin. Ele está falando para as grandes empresas do mundo que possuem muito capital para investir. Tanto que está saindo várias análises em relação ao próprio bitcoin por esses gestores. Como você pode alocar parte do seu patrimônio em bitcoin. Como ele se comporta em relação a outros ativos em diversos cenários. Então perceba que é uma busca institucional. Isso se acentuou ainda mais depois dos ETFs de bitcoin terem sido aprovados em janeiro desse ano. E vejam só o apetite institucional pelo bitcoin. O ETF de bitcoin da BlackRock se tornou o terceiro maior ETF a ter entradas de capital. O primeiro é o VOO, que é o ETF da Vanguard sobre o S&P 500. Entrou quase 80 bilhões de dólares. Depois vem o IVV, que também é um ETF de S&P 500, mais sobre a gestão da própria BlackRock com uma entrada de 50 bilhões. Em terceiro lugar vem o ETF iBit. É um ETF de bitcoin gerido pela própria BlackRock com mais de 22 bilhões de dólares. Entretanto, se você quiser aprender mais sobre como investir em bitcoin do zero, como ter a sua carteira de bitcoin, realizar transações de forma segura, armazenar de forma segura, tem um link aí na descrição para você poder aprender. E os números falam por si só. Esse ano o bitcoin já subiu quase 50%. Quando a gente coloca em reais, já subiu 74%. Então veja o poder desse ativo. Esse ativo não pode ser inflacionado como os outros ativos, porque ele tem uma limitação de apenas 21 milhões de unidades, nada mais além disso. Portanto, os bitcoins que circulam são aqueles que já foram minerados e não dá para qualquer governo ou qualquer empresa imprimir mais bitcoins, pois existe a limitação do próprio sistema. E se nós temos um sistema onde as moedas são impressas infinitamente e nós temos aqui um ativo que não pode ser impresso, obviamente esse ativo vai se valorizar para equiparar a nova oferta monetária. E resumindo, entre as classes de ativos que a gente pode investir, como estão seus retornos nesse ano? Então aqui, as classes de ativos e ano após ano desde 2011. E nesse ano de 2024, o bitcoin é líder de valorização com mais de 60%. Um acumulado desde 2011 de 22 milhões de por cento, o que dá uma média anual de 144% de valorização. O ouro vem em segundo lugar esse ano com mais de 30% de valorização. Depois vem as ações de crescimento dos Estados Unidos, vem as maiores ações, as large caps e tudo mais. Então perceba que o bitcoin, ele pode ter um espaço na sua parcela de investimentos, dentro da sua carteira. Você vai ter renda fixa no Brasil, renda fixa no exterior, você vai ter ações brasileiras, ações no exterior, entre várias classes de ativos. Entretanto, o bitcoin não faria mal a ninguém. O que ele tem feito nessas últimas décadas é promover uma elevação do seu patrimônio. Claro que o futuro a gente não sabe. Entretanto, através dos ciclos de bitcoin, pode ser que ele continue a apresentar retornos excelentes. Sobre os ciclos de bitcoin e possíveis valorizações, eu fiz um vídeo, vou deixar no card aí para vocês, onde eu explico passo a passo como interpretar tudo isso e alguns indicadores que são muito importantes quando você vai investir em bitcoin para o longo prazo. Entretanto, como a gente vai investir, não somente em bitcoin, mas em qualquer outra classe de ativo, como a gente monta a nossa carteira. Claro que isso, a gente pode fazer um vídeo especificamente sobre o assunto, mas tem aqui uma estratégia que pode ajudar muito nesse primeiro passo para você, que é a estratégia Barbel, feita por Nassim Taleb, que vai dividir em categorias de investimentos duas grandes classes. Classe de investimento seguro e de investimento de alto risco. E nos investimentos seguros, você pode colocar cerca de 70%, 90% do seu patrimônio, e nos investimentos de mais alto risco, cerca de 10% a 30%. Tudo depende de qual é o seu comportamento como investidor, seu perfil de risco. Mas é importante que você tenha também exposição a esses ativos de mais alto risco, pois se eles derem um bom retorno, eles vão aumentar em muito o seu patrimônio, ao passo em que se você perder uma pequena parte com isso, o restante da sua carteira vai compor esse possível prejuízo. Portanto, é interessante que você esteja exposto em ambos os cenários. E por esse vídeo era isso. Aprendemos como ser milionários, mas isso não significa necessariamente que seremos ricos. Também aprendemos como proteger o nosso patrimônio e como colocar uma pimentinha em nossa carteira de investimentos que pode antecipar a nossa tranquilidade financeira. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os seus amiguinhos. Um abraço e até nosso próximo vídeo. Um abraço e até nosso vídeo.